Olá, boa noite. Quando vocês vão chegando, vou mandando os aviõezinhos. Pessoal que está acostumado a aparecer. Sejam bem-vindos. João, Mari. Eu não estou conseguindo acenar. Ai, meu Deus. Boas noites. Mas tudo bem, estou vendo que vocês chegaram. Fique seu comentário aqui. Boa noite. Meus companheiros. Meus companheiros. Flavinha, boa noite, bem-vinda. Consegui acenar para a Flavinha. Está baixo? Deve estar de todo mundo, João. Continua baixo? Deve ser aqui. Boa noite, Carol. Nepe, Honório de Abril. Está baixo de todo mundo? Ué, será por quê? E agora? Como que está? É, gente, eu não sei. Eu coloco aqui, tá bom? É porque eu coloco no silencioso. Para não ter problema de... Rinaldo, boa noite. Seja bem-vindo. Para não ter problema de telefone tocar, alguma notificação, alguma coisa aqui. Mas agora eu tirei do silencioso. Mas está no volume máximo. Morgana, seja bem-vinda. Está bom? Dá para ouvir? Ou precisa tentar mexer em alguma coisa? Não, está bom, né? Beleza. O fone está aqui perto da boca, então... Acho que agora vai dar. Certo. Como vocês já sabem, nós estamos... Trocar de ambiente, isso mesmo. Boa noite, Morgana. Bem-vinda. É, João Carlos, depois você me fala aí como que está. Eu acho que eu não tenho muito o que mexer aqui mais, mas a gente vai tentando. Voltando aqui, como vocês já sabem, e quem não sabe também, vai ficar sabendo agora, nós temos o projeto, né, Momento com Jerônimo Mendonça, que, como diz o Aloysio, o projeto não é dele, não é meu, não é da Ana Paula e nem do Jerônimo. O projeto é de todos e da espiritualidade. Eles usam a gente aí como instrumento. Então, cada um de nós, nós três que demos esse andamento no projeto, tem uma função. E o Aloysio fica com a maior parte das lives, mas hoje ele precisou se ausentar. Então, eu estou trazendo aqui a live de número 22, e já, né, como que passa rápido, que se titula Ideia Vacilante. E nós vamos ver aí, é um texto curto, mas que tem, que traz uma reflexão muito interessante, muito atual, né, e como diz a Flavinha Jerônimo, parece que sabia o que que ia acontecer nos próximos anos, né, depois que ele, que ele estava aqui na Terra, no tempo dele, né, ele parece que previu. Mas, na verdade, é que a gente vive, a gente vive um certo tipo de ciclo aqui na Terra, né, então, o que acontece, o que está acontecendo hoje, e acaba que sempre aconteceu, a gente só está, às vezes, tendo uma reação diferente, né, ou então, observando as coisas de ângulos diferentes. Então, Regina, seja bem-vinda, boa noite. Já está no 22, vou, pra você ter uma noção. Parece que foi ontem que começou, mas já está no 22. O tempo está voando. Nós já estamos aí no meio do ano de 2021, né, então... E por aí vai. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. O Everton deve estar aí também, né, boa noite, Everton. Everton, querido nosso. Então, nós vamos começando aqui, eu vou ler, depois eu volto comentando as partes. Parte por parte. E eu conto aí com a colaboração de vocês nos comentários, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Regina, boa noite. Manda um abraço pra ele, Mari. Estamos mandando. Vamos, então, tentar nos concentrar, pra gente conseguir absorver o máximo possível dessa reflexão que Jerônimo traz pra gente. E aqui, como sempre, é muito importante, muito interessante o que ele traz. E acredito eu que não tem nenhuma palavra tão diferente assim, mas a gente vai, né, vamos ver no decorrer aqui. ideia vacilante. O que que vem a ser uma ideia vacilante, né? Ideia que oscila, ideia que não mantém ali um equilíbrio. que todos nós, no estado em que a gente se encontra, a gente tem realmente esse desequilíbrio, vamos dizer dessa forma, né? Mas, no decorrer do estudo, a gente vai entender como que isso funciona. Rosana Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Não consigo acenar, desculpa, mas eu vi que você entrou aqui. Certo? Então, vamos lá. Ideia vacilante. Na ideia vacilante, encontramos toda a causa dos nossos desequilíbrios. Todo espírito de natureza instável é, por conseguinte, sofredor e, muitas vezes, causa de sofrimento para os seus semelhantes. Todo ânimo indeciso revela espírito enfermo e todo espírito enfermo pede em silêncio a benção da necessária medicação. É mistério, pois, um aprofundado estudo sobre a nossa dupla natureza, como seja, a humana e a divina. Poder-se aí afirmar que tudo o que ocorre conosco no plano objetivo obedece a ordem dos efeitos, ao passo que o mundo subjetivo é o mundo das causas. Natália, seja bem-vinda, boa noite. Causa e efeito, ação e reação. Origem inascente de todo o desenrolar do nosso drama evolutivo, sendo que cada corpo é dirigido por um espírito, cuja natureza é independente da matéria. Daí se conclui que realmente somos o que desejamos ser. Recebemos da vida o que houvermos dado a esta mesma vida. Toda a ideia vacilante é, pois, sintonia de fraqueza, sintoma, desculpa, sintoma de fraqueza real. Jesus, permita que eu possa encontrar a felicidade do equilíbrio. Então, voltando aqui. Ele usa o título de ideia vacilante. E a gente pode entender aqui que todos nós, nesse planeta, estamos aqui encarnados, até mesmo os que estão na erraticidade, todos nós temos momentos em que a gente vibra em sintonia mais alta, em sintonia mais baixa. A gente está ali naquele... A gente ainda tem essas oscilações. E a gente, às vezes, sente raiva, às vezes a gente sente medo. E são sentimentos que, às vezes, prendem a gente, de certa forma. Faz a nossa sintonia ali, dá aquelas... Hora estar com espíritos mais elevados, horas sintonizarmos com espíritos mais necessitados. Não necessariamente são maus espíritos. Às vezes são mesmo ignorantes, são sem formação mesmo. Precisam ali de ter uma instrução para seguir um caminho melhor, de repente. Mas é o nosso mundo. É o que a gente vive. É o externo, que ainda toma conta da gente. É o material. E é isso que ele veio trazer. Ele vem dizendo para a gente aqui que, na ideia vacilante, encontramos toda a causa dos nossos desequilíbrios. Todo o espírito de natureza instável é, por conseguinte, sofredor e, muitas vezes, causa de sofrimento para os seus semelhantes. Então, todo o espírito que passa por essas situações tem aquela causa lá atrás, aquela causa mais profunda. Mas, de certa forma, o que a gente vivencia no nosso dia a dia, esse mundo corrido que a gente... Até que do ano passado para cá, a gente teve uma desacelerada. Mas a gente vive isso. A gente tem que dar conta da casa, de trabalhar fora, de amigos. Enfim, a gente tem que ser multitarefas. E, às vezes, naquela correria, a gente passa ali situações... Às vezes, sem perceber. Você é fechada no trânsito, você fica com raiva. Você se irrita. Fica triste. Às vezes, não entende as coisas. E cultiva aquela tristeza. Por falta, às vezes, de compreensão mesmo. De um pouquinho de boa vontade. Mas a gente está sujeito a isso. E não tem que se culpar. Não precisamos nos culpar porque a gente acordou de bem, de bem com a vida. Chegou a tarde ali e está cansado, está irritado, está de cabeça quente. Qualquer barulhinho irrita. E chega a noite e está triste com alguma coisa. Recebe uma notícia. Uma notícia desagradável. E fica ali, cultivando aqui. Isso é normal do que pode acontecer com a gente aqui. Faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa evolução. O que a gente não pode é montar um apartamento na cabeça da gente com esses sentimentos desagradáveis. A gente não pode deixar eles tomarem conta da gente. Entender, sentir, entender o porquê e daí trabalhar isso. E ele diz aqui também que todo momento que a gente passa por isso, cultivando isso ou não, a gente acaba sendo espírito sofredor. Ele fala aqui que todo espírito é instável. Mas, na verdade, somos todos nós. Não é um ou outro. Não é aquele que tem mais... Deixa eu ver o que o João Carlos colocou aqui. E a desacelerada foi útil para a gente rever nossas prioridades. Exatamente, eu, né? Um das... É, vamos dizer, um dos motivos da pandemia ter acontecido é essa desacelerada. É uma das razões que a gente precisava disso. E tanto deixar de fazer as coisas porque desanimamos. Então... E tanto espíritos que estão aí... Os missionários, né? Aquelas pessoas que já vêm aqui, já desenvolvendo trabalhos que envolvem muitas pessoas, muita gente. Fazendo um bem coletivo. Esses espíritos estão sujeitos a esse tipo de sentimento, a esse tipo de... De oscilação. De sintonia. Quem dirá, gente, né? Vamos ver o que ele diz aqui pra frente. Todo ânimo indeciso revela espírito enfermo e todo espírito enfermo pede em silêncio a benção da necessária medicação. Então, ele diz o quê? Toda vez que a gente passa por essa situação, a gente revela, a gente mostra que nós somos enfermos ainda. Que nós ainda, espiritualmente falando, que nós ainda somos cheios de processos ainda pra ser trabalhados. Não vamos dizer que são falhas, que são erros, não. De repente, é uma falta de conhecimento, uma falta de vontade, uma falta de força. Porque existe isso também. Então, é uma enfermidade do próprio espírito. Isso reflete na mente, reflete no corpo. Essa enfermidade. Deixa eu ver o que a Flavinha disse. Estamos juntos porque um precisa ajudar o outro, exatamente. E é essa a nossa necessidade de conviver. Não é só viver, é conviver. A gente precisa estar um ajudando o outro. Dentro de uma casa, por exemplo, uma família que tem dois filhos, no mínimo, você vê que um tá ali, um tem uma personalidade de um jeito, o outro tem outra personalidade. E eles se equilibram ali. Um irmão equilibra o outro. Quando é um casal ali, um equilibra o outro. Então, imagina isso em proporções maiores, né? Numa sociedade, numa cidade. É sempre ali, um ajudando o outro. O comércio tá funcionando porque as pessoas precisam daquilo que tá ali no comércio. E dessa forma é também o equilíbrio emocional. Existem até profissionais. Hoje, a gente precisa tanto de estar equilibrado que existem profissionais que nos ajudam a manter esse equilíbrio. A buscar esse equilíbrio. Boa noite, Rosemary. Seja bem-vinda. As fotos de vocês estão parecendo diferentes aqui. O Instagram tá todo doidão, gente. Mas é isso mesmo. E o espírito doente, como ele fala aqui. Ele busca inconscientemente pela salvação, pelo remédio. Chega um momento, é claro, que essa busca fica totalmente consciente. Que a gente sabe. Chega um momento que a gente sabe. Pode não ser nessa encarnação. Pode demorar algumas aí pra frente. Mas no momento a sua consciência vai apitar. Você vai entender o que tá acontecendo. E aí você vai buscar a solução daquilo. Vai buscar o medicamento que você precisa pra isso. Mesmo que seja em silêncio. Como ele diz aqui. A benção da necessária medicação. E aí a gente vai tentar entender o que que vem a ser essa medicação. Pessoal que tá chegando aí, boa noite. É mistério, pois, um aprofundado estudo sobre a nossa dupla natureza. Como seja, a humana e a divina. Poder-se afirmar que tudo que ocorre conosco no plano objetivo obedece a ordem dos efeitos. Ao passo que o mundo subjetivo é o mundo das causas. Então nós, enquanto humanos encarnados aqui, nós temos duas naturezas. A humana e a divina. Que é a centelha divina que habita em nós. Que é uma, vamos dizer, uma parte do nosso... Pra gente entender que nós somos pessoas, nós vivemos um mundo material. A gente precisa de materialismo, materialidade pra poder entender as coisas. Então nós temos aí uma parte divina. Uma centelha divina. O que constitui nosso ser. O que nós somos hoje. E a gente precisa entender. A gente precisa entender o nosso lado humano e o nosso lado espiritual. O nosso lado humano é consequência do nosso lado espiritual. Tudo que o nosso corpo vive é consequência do que o espírito vive. Ou viveu. Ela é pra trás e que tá vivendo agora. Então, isso a gente consegue com o autoconhecimento. É fácil? Não é fácil. A gente tenta... A gente faz o exercício. O que Santo Agostinho passou pra gente, lá no Livro dos Espíritos. Que é essa autoanálise, toda noite. Aliás, é o ideal é fazer, né? Mas nem todo mundo faz. Nem sempre a gente faz. Esse autoconhecimento ajuda bastante. E, às vezes, essa busca pelo autoconhecimento faz a gente perceber que nós temos características que não são tão agradáveis. Que a gente assusta com algumas coisas. Mas é importante a gente saber. É importante a gente admitir que nós temos certas tendências que não são agradáveis. E é justamente pra isso que a gente tá aqui. Pra enxergar essas tendências e trabalhar elas. E, enquanto encarnados, enquanto aqui estamos, a gente tem a chance de trabalhar. Não todas, de uma vez. Não precisa desesperar e querer... Eu vou voltar pro plano espiritual 100% recuperado. Não. 100% evoluindo. Não é assim que funciona. A gente precisa ter um pouco de paciência. Mas é importante já começar, né? Desde já. E detectou alguma... Né? Alguma tendência desagradável? Alguma coisa desagradável? Alguém te falou alguma coisa? Você pensou e chegou à conclusão de que a pessoa tá certa? Né? Alguma característica sua que você precisa trabalhar? Então, já começa por aí. Já começa, né? Começa no hoje. Com o que tem, né? Já aproveita aquele momento. Aproveita que você tem tudo o que precisa ali. É só ter um pouquinho de vontade, né? Deixa eu ver os comentários aqui, João. Essa é uma das dinâmicas da reencarnação. Diferentes juntos pra se auxiliarem mutuamente. Exatamente. Que... Boa noite, Babi. Seja bem-vinda. A gente tem que levar em conta que a gente tá na família certa, a gente tá na cidade certa. Tá tudo certo. A engenharia ali foi muito bem elaborada enquanto a gente tava pra reencarnar. E... Tá tudo do jeitinho que a gente precisa. Né? A gente, às vezes, tem mania de ficar... Nossa, eu queria viver de tal forma. Nossa, eu queria ter uma vida assim. A vida que eu pedi a Deus não é essa. Mas é. Né? Só você ter um pouquinho de gratidão. Usar o recurso da gratidão. Enxergar que você tem ali tudo o que precisa. Se tá faltando alguma coisa, corre atrás. Não é ficar só reclamando que eu queria, que eu devia ser assim. Mas aí você tem que perceber o seguinte. Se você tá correndo atrás, você tá sentindo falta de alguma coisa, você tá correndo atrás. Mas tá sempre aparecendo pedra no caminho? Tá sempre acontecendo alguma dificuldade? É porque não é pra si. Né? Aquilo não tá fluindo com naturalidade. Não tá fluindo com facilidade. Então, é hora de parar pra pensar. É isso mesmo? Se eu não tiver, vai fazer tanta falta assim? Né? A gente precisa se fazer algumas perguntas. A gente precisa se conhecer. E... E tentar manter esse equilíbrio. Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Tentar... Tentar se entender. Porque a gente, como eu falei lá no início, a gente não tá livre. Né? Eu já vi uma pacifista, esqueci o nome dela. Ela falando que ela nunca sentiu raiva na vida. Se alguém lembrar o nome, fica aí à vontade. É... Nunca sentiu raiva na vida dela. Beleza, ótimo. Então, ela já conseguiu se livrar disso. É... Eu, por exemplo, não... Não existe pra... Se você me perguntar uma pessoa que você odeia, que você não pode nem passar perto. Não existe. Posso, às vezes, ter algum desgosto com alguém, uma contrariedade. Talvez uma raiva ali naquele momento. Mas eu não consigo guardar ódio. Eu não tenho ódio. Né? Eu não carrego esse ódio. Eu já me livrei disso. Graças a Deus. Isso faz muito mal. Deixa eu ver o que a Flávia me fala. Um convite à ação. Deus... Ou João Carlos. Deus nos permite... Não o que queremos, mas o que precisamos. Precisamos. Exatamente. A gente tem o que precisa. Não o que quer. E essa ação... É justamente isso que a gente tem que fazer. Que correr atrás. Porque... Ficar só lamentando as coisas. E... Idealizando. Não, porque tinha que ser assim. Eu queria que fosse de outro jeito. Não é assim. Você está assim hoje. Se a sua vida está assim hoje. É porque você queria exatamente assim. Você fez por isso. Pensou. Né? Idealizou. E fez. Para que chegasse do jeito que está. Às vezes sem consciência. Né? Não fez aquilo... É... Conscientemente planejado. Mas... Fez. Trabalhou para aquilo. Então... Percebeu que não está legal. Trabalha para ficar de um jeito interessante. Só que é assim. Esse negócio de ficar adiando, né? Ah, é... Quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. Quando acontecer tal coisa eu vou ser feliz. Isso também não resolve. A gente tem que procurar o que nos faz feliz hoje. Agora. E tem. Garanto que tem. Por mais difícil o momento que você está passando. Se você pensar direitinho. Tá um momento de tristeza. Um momento de dificuldade. Pensa direitinho. Que tem alguma coisa ali que você pode agradecer. Alguma coisa boa. Que ninguém te tira. Que é seu. E que você pode usar ali como uma arma. Né? Para tentar manter uma sintonia mais interessante. Tentar manter um nível mais elevado de sintonia. O que o João disse? Que grande vitória para a sua evolução, Marte. Eu considero que sim, João Carlos. Até hoje, na idade que eu estou, eu não tenho ódio de ninguém. Não tenho ódio de nada. Graças a Deus. Raiva a gente passa às vezes sim. Normal. Mas é momentâneo. Mas quanto mais a gente vai amadurecendo. Quanto mais a gente vai se conhecendo. A gente vai entendendo que raiva é uma coisa subjetiva. Não leva a gente a lugar nenhum. Né? Só. Só desagrega. A gente vai compreendendo melhor. Vai diminuindo a quantidade de raiva na vida. Né? A frequência. Mas enfim, eu tenho outras coisas ainda que eu preciso trabalhar. E enfim, né? Não vamos entrar em detalhes. Vamos voltar aqui. Poder-se afirmar que tudo que ocorre conosco no plano objetivo obedece a ordem dos efeitos. Ao passo que o mundo subjetivo é o mundo das causas. E aí ele vem dizendo, causa e efeito, ação e reação. Vamos lembrar de novo, né? Tudo que a gente vive hoje é porque a gente trabalhou. Não precisa voltar lá na última ou nas últimas encarnações, não. Pode ser nessa mesmo. Né? A gente trabalhou pra isso. A gente... Todo efeito tem a sua causa. E aí você vai e volta lá no título. As ideias oscilantes, ideias vacilantes. Por que que a gente oscila tanto assim? Por que que a gente não consegue manter o equilíbrio? Algumas pessoas conseguem sim. A gente sabe disso que tem pessoas que na maior parte do tempo elas estão tranquilas. Você chega perto, você até se sente melhor. Em compensação tem aquelas que na maior parte do tempo elas estão... Com raiva, tá xingando, tá até com um tom avermelhado na pele. E... Enfim. Faz mal ficar perto. Você tem que tentar levar o equilíbrio pra aquela pessoa. E... Aí a gente tem que buscar. Né? Não vou dizer aqui as causas dessas situações. Porque cada um tem as suas causas. Né? Cada um tem a sua experiência. Cada um sabe o porquê que fica com raiva. Cada um sabe o porquê que fica triste. Né? Cada um sabe... Onde está o seu limite ali. O que que eu consigo mudar? O que que eu não consigo? Né? Isso aí é muito individual. É por isso que é importante o autoconhecimento. E... Agora... Os efeitos a gente conhece. Né? Os efeitos a gente... E através dos efeitos a gente descobre as causas. Tá. Mas aí o que que tá acontecendo aqui? O pessoal tá passando uma doença. Né? Descobriu que tá com uma doença. O que que eu fiz pra ter essa doença? Não interessa. A doença tá aí. Né? Então vamos cuidar da doença. Se não foi nessa vida... As causas estão em outras vidas. E aí você vai ficar perdendo tempo... Tentando entender as causas daquilo? Não. O jeito é cuidar ali agora. Transformar aquilo... Num objeto de trabalho. É onde entra a ação também... Que a Flavinha falou ali atrás. Né? A gente precisa estar nesse movimento. Nessa ação. Mesmo as pessoas que têm limitações mentais, limitações físicas, têm a chance de trabalhar. De colocar em ação aquilo que... Alguma coisa. Nada é perdido, nada é parado. Né? Nem que seja no mínimo, no mínimo grau. Mas é o que a pessoa precisa fazer naquela encarnação. É o que ela consegue fazer, é o que ela precisa fazer. Então assim... A gente prestar atenção nas nossas ações hoje. Pra que a gente consiga ter bons resultados lá na frente. E... Outro dia eu vi uma frase, até esqueci, pra variar, né? Quem que escreveu a frase. Eu vi num grupo do WhatsApp. Da Casa Espírita daqui. Que a gente fazer o bem... Pensando que quem colhe o bem... Quem implanta o bem, colhe o bem... É totalmente mimimi. A gente tem que fazer o bem... Só pensando em fazer o bem. Sem pensar no que que vai voltar. E é por aí mesmo. Né? Não é... Não vou dizer que eu concordo 100%. Não. A gente... Mas a gente precisa fazer as coisas sem ficar com interesse no que que vai ter de volta. E lembrando que... Quando a gente presta atenção nas ações que a gente tá... Nas atitudes que a gente tá tomando hoje. Quando a gente consegue vigiar, né? A maior parte do tempo. Não tô dizendo que 100% do tempo a gente vai conseguir. Mas na maior parte do tempo a gente vai conseguir. Através da prece. Através de tentar respirar. Não fazer nada assim. Né? Tão... Tão rápido. Sem pensar. Se a gente conseguir... A gente vai colher bons frutos lá na frente. Então não precisa ficar pensando nisso. Né? E... Aí você fala. Tá, mas eu não sei o que que é certo. Eu não sei o que que é errado. Às vezes eu faço... Eu faço aquilo aqui achando que tá certo. Depois eu vejo que tá errado. Exatamente isso. Tá na consciência da gente. A lei divina tá na nossa consciência. Então a gente faz... Naquele momento achando que tá certo. E tá certo. Pra aquela situação tá certo. Depois você vai ver que tá... Que não tava. E aí é que entra. A gente... Parece que essa semana veio martelando isso. Várias lives que eu ouvi. A gente... Tem a chance. A gente sempre tem a chance de fazer certo. Mas a gente não precisa desperdiçar essas chances. Né? Fazer errado conscientemente. Porque amanhã eu vou ter a chance de fazer certo. Não é assim. Né? A partir do momento que você tem a consciência. Que tá no caminho errado. Voltando no assunto que o Gerônimo traz aqui. Tenho consciência de que a minha vibração não tá legal. Não vai ser bom pra mim manter essa vibração. Essas ideias. Esses pensamentos. O que que eu faço? Eu vou buscar elevar os pensamentos. Vou buscar elevar essa vibração. E aí a gente consegue fazer isso através de boas leituras. Boas conversas. E se for o caso de buscar uma ajuda profissional. Um caso de depressão, por exemplo. Tá muito triste, né? Tá muito irritado. Ou outras situações. Busca essa ajuda. Tem que agir. Tem que fazer alguma coisa. Aceita quando alguém vir conversar. Quando alguém vir oferecer alguma coisa. Né? Colocar humildade aí pra funcionar também. Admitir que às vezes a gente precisa de ajuda. E a gente tem aí. A gente tem as ferramentas. O evangelho tá nas nossas mãos. Garanto que todo mundo que tá aqui conhece o evangelho. Todo mundo que tá aqui conhece a experiência de Jesus. Que ele teve aqui na terra. Mais de dois mil anos atrás. Pra ensinar a gente. Todo mundo tem conhecimento disso. Todo mundo tem em mãos bons livros. Boas leituras. Às vezes um bom programa de televisão. Bons vídeos. No Instagram. No YouTube. Então a gente tem que procurar também se envolver com essas ideias. E fugir daqueles... Daquelas bombas que chegam na cabeça da gente toda hora. Com notícia triste. Com notícia desagradável. Com assuntos desagradáveis. Né? Alguém chegou falando mal de alguém. Reclamando de alguma coisa. Porque a gente não tá livre disso. Né? A gente não tá livre de ouvir e muito menos de fazer. Né? Então... Se aconteceu. Percebi. Né? Tá errado. Peraí. Tá falando mal de alguém perto de mim. Tá reclamando alguma coisa. Então vamos mudar isso aqui. Vamos virar a chave. Virar a chavinha aqui. Porque desse jeito não dá. É a gente procurar elevar nossos pensamentos, nossas vibrações, individualmente falando. E quem tá à nossa volta também. Né? Porque ele menciona aqui no começo do texto, né? A gente... Pra gente lembrar. Que a gente influencia as pessoas que estão perto da gente. Assim como a gente é influenciado por elas. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Não consigo acenar, mas tudo bem. Não tem problema. Dizem que a felicidade não é o destino, mas o percurso. Exatamente. Ainda mais aqui, né? Nessa atual conjuntura. Que não é onde a gente se encontra aqui. Né? A felicidade não é desse mundo. A gente tem aqui momentos felizes. Momentos de alegria. E... Exatamente esse caminho. Essa busca que a gente tem. Essa busca constante. É nessa situação que encontra... Que a gente conhece pessoas interessantes. Pessoas bacanas. As experiências que a gente vai adquirindo. É isso que é felicidade. Isso é que é o sucesso. Deixa eu ver o que a Natália disse. Isso mesmo, Marte. Fazer o bem e ficar feliz por isso. E mais nada. Só de fazer alguma... Uma boa ação. A gente já sente o bem. Naquele momento. Né? E aquilo ali preenche a gente. Né? Você não precisa sair falando pros outros. Você não precisa levar a câmera. Não precisa ficar pensando. Não. Vou fazer isso aqui. Porque é uma troca de favores, né? Daqui a um tempo posso precisar dessa pessoa. Ela pode fazer alguma coisa pra mim. Né? A gente não precisa pensar nisso. Até porque... Tem muita gente que só procura a gente quando precisa. E é o passo que tem muita gente também que tá sempre ali pra ajudar. Então não vamos ficar pensando nas reações dos outros. Né? A gente precisa pensar nas nossas ações. Se fizer bem pro outro, ótimo. Se o outro te agradecer, ótimo. Ele tá desenvolvendo a gratidão. Se não agradecer, não tem problema. Se aquilo não voltar pra você da maneira que você esperava, não tem problema. Mas o importante é fazer. E a gente sabe, né? A gente sabe. Porque quando a gente fala alguma coisa torta ou faz alguma coisa, né? Que não tá ali muito interessante, a nossa consciência apita. A nossa consciência cobra. Né? Talvez ali naquele momento, por falta de conhecimento ou por uma oscilação da ideia, né? Tô numa vibração ali que eu não tô conseguindo sintonizar, não tô conseguindo entender que aquilo tá errado. Mas ali na frente eu vou ver que tá errado. Eu não vou fazer de novo. Né? Porque às vezes a gente é movido por impulso ali. Faz as coisas sem pensar, sem... Sem sintonizar mesmo. Sem ouvir os nossos mentores. Porque eles não abandonam a gente a hora nenhuma. A gente é que sai de perto deles. A gente é que deixa de manter a sintonia com eles. E... Nesses momentos a gente esquece mesmo que eles existem. Né? E... A partir do momento que você toma consciência das coisas, você passa a andar mais de perto ali. Né? Praticando mais as orações. Praticando mais o evangelho. Porque o evangelho não é só ler. Né? Não é só leitura. A gente tem que lembrar dele. Tem que aplicar. A gente consegue manter um... Uma vibração mais elevada. A gente consegue manter contato com os nossos mentores. E ouvir o que eles dizem pra nós. As influências deles. Deixa eu ver aqui. Mari. Tentar manter o equilíbrio. Justamente. Até... Isso, Mari. Uma música. Eu até esqueci aqui. Verdade. Música é muito bom. Pra gente poder manter essa... Esse equilíbrio. E... Aliás, eu acho que música é fundamental, né? Porque... Ela ajuda em todas as... Todos os momentos. Né? E a gente, às vezes, tem o hábito de ouvir muita música agitada. Eu, por exemplo, gosto... Gosto ainda, né? Não vou falar que eu não gosto mais. De música agitada. Dependendo do que a gente vai fazer ali naquele momento. A gente gosta de uma musiquinha animada. Mas a gente precisa aplicar esse gosto, né? Pela música. Nesses momentos que a gente precisa buscar uma paz também. Porque ajuda sim. Né? As notas musicais estão muito... Estão relacionadas ali diretamente com as ondas, né? Que a gente emite. Que... Que, enfim... Que a gente absorve e que a gente emite. Bem lembrado. Muito bem lembrado. A João Carlos complementa aqui. Isso mesmo, Mari. Questão de buscar sintonia adequada. Exatamente. E é buscar um estilo aí. Uma voz, né? Porque tem muitas vozes bonitas por aí que acalmam. Instrumentos. Melodias. Enfim. Né? A gente... A gente consegue encontrar. Tem muitos trabalhos excelentes musicais por aí. Vamos continuar aqui. Origem inascente de todo desenrolar do nosso drama evolutivo, sendo que cada corpo é dirigido por um espírito, cuja natureza é independente da matéria. Daí se conclui que realmente somos o que desejamos ser. Recebemos da vida o que houvermos dado a esta mesma vida. Toda ideia vacilante é, pois, sintoma de fraqueza real. Então ele diz o quê? Porque o nosso corpo físico, a matéria, ele faz parte do ciclo da natureza, o ciclo orgânico. Uma hora ele vai morrer, ele vai acabar, mas o espírito é eterno. Então, o que que dá vida a esse corpo? É o espírito. É a mente. Né? Então, essa experiência espiritual é que reflete tudo no nosso corpo. E essa oscilação de ideia provém do espírito. Exatamente porque nós temos essa natureza independente e essa sensação de prisão que a gente tem, né? Todo mundo tem. E é o espírito. Eu não posso, eu não gosto de falar nosso espírito, porque nós somos o espírito, né? Ele não é meu. Eu não tenho o meu espírito. O João Carlos não tem o espírito dele. A Mari não tem o espírito dela. Nós somos espíritos. Então, eu enquanto espírito, a minha parte espiritual, eu prefiro falar dessa forma, é ela que comanda tudo. É essa parte espiritual que sintoniza, né? As ondas dos rádios, do nosso rádio. É ela que, se está numa vibração de tristeza, né? De raiva, de mágoa, de ódio, de medo exagerado, isso tudo é o espírito. Então, é o espírito que precisa ser trabalhado. A gente sabe disso, né? A gente sabe que as doenças do nosso corpo são provenientes do espírito. São reflexo, né? E aquilo que a gente vive no corpo, o espírito sente, nosso lado espiritual sente. Por isso essa associação. Por isso estamos interligados. Né? Parte matéria, parte espiritual. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. E... A origem inascente de todo desenrolar do nosso drama evolutivo. Sendo que cada corpo é dirigido por um espírito. Cuja natureza é independente da matéria. Cheguei aonde eu queria. Daí se conclui que realmente somos o que desejamos ser. Recebemos da vida o que houvemos dado a essa mesma vida. Toda ideia vacilante é por esse sintoma de fraqueza real. Então, volto a falar. Né? Se a gente ficar pensando. Ah, mas eu tô vivendo essa situação aqui, mas não era isso que eu queria. No fundo, no fundo, no fundo era. Mas aí que tá. Se você percebeu que não tá legal do jeito que tá, você tenta mudar. Né? Você trabalha pra mudar. Agora, se for uma coisa que não tá no seu alcance. Né? Que algumas coisas, infelizmente, a gente não consegue. Por mais que a gente... Né? Tenta. Não tá no alcance da gente. A vida mandou. Você tem que viver. A melhor coisa que a gente tem a fazer é aceitar. Aceitar. Entender. Compreender. E quando a gente passa a compreender o que acontece com a gente, a gente passa a compreender melhor o outro. E a gente consegue manter, a maior parte do tempo, um equilíbrio. Mas isso não é um trabalho fácil. Né? Não é... Nós não vamos dormir agora, acordar sábado, amanhã, né? Totalmente equilibrado. Não é assim que funciona. A gente sabe que não. É um exercício. Né? Todo dia a gente acorda com uma folha em branco pra gente escrever. Então, vamos aproveitar aquele dia. E vamos... Já que a gente tem esse privilégio de conhecer a doutrina espírita, de conhecer o evangelho de Jesus, na interpretação, né? Que a gente consegue se entender, que a gente consegue se identificar. Então, a gente precisa lembrar. Né? Cada situação que a gente vive ali no dia a dia, a gente puxar a gavetinha. Não, pera lá. Eu li isso em algum lugar. Eu ouvi isso em algum lugar. Orai, vigiai. Peraí que eu tô me comportando de uma maneira meio selvagem aqui. Eu preciso respirar. Eu preciso voltar ali à civilização normal. Preciso voltar a ser uma pessoa íntegra. Tem alguém querendo brigar comigo aqui. Eu não vou entrar em sintonia com essa situação aqui. Tentar acalmar a outra pessoa. E é isso. É todo dia, a cada situação que a gente percebe, porque o importante é perceber. Né? Não sermos ignorantes quanto a esse tipo de coisa. Né? Então, vamos ficar atentos. Vamos perceber as coisas que acontecem com a gente. Porque viver no piloto automático é muito fácil. Né? Dirigir no piloto automático. Conversar com os outros no piloto automático. Conversar, mexer no telefone. E eu tava vendo o jornal aqui antes de entrar pra live. Acho que é na China. Eles inventaram uma camerazinha lá. Tipo um sensor que a pessoa coloca na testa aqui. E vai andando na rua, mexer no telefone. E quando chega perto de algum obstáculo, aquilo lá avisa. Pro telefone. Vê se precisa disso. Vê se a gente precisa andar na rua, mexer no telefone. Conversar com as pessoas perto da gente, mexer no telefone. Não. A gente precisa estar mais atento. A gente precisa estar mais presente. Né? Esse estado de presença, a gente consegue se entender melhor. A gente consegue observar melhor o que que tá acontecendo ao nosso redor. O que que tá acontecendo com a gente. Como que a gente tá se comportando. Como que tá o nosso pensamento. O que que a gente anda pensando ultimamente. Né? O que que a gente anda alimentando na nossa mente. A gente tá desesperado com tudo que tá acontecendo. Ou a gente tem esperança de que... Isso vai passar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Né? E... Eu volto a falar também. Né? Nesse tempo. De pandemia que a gente tá vivendo. Acredito eu que todo mundo que tá aqui, teve os seus momentos de desespero. Né? Ninguém tá livre disso. Teve os seus momentos de duvidar, de... Enfim. Né? De achar que... Isso não vai... A humanidade não vai melhorar com isso. O planeta Terra não vai melhorar com isso. Todo mundo teve esses seus momentos aí de... De baixa fé, né? De fé oscilante. De... De desespero mesmo. Mas o importante é a gente não manter isso. Né? Isso aí é o nosso cérebro. Querendo boicotar a gente. Querendo... Né? Fazer a gente entrar na onda do desespero. Entrar na onda do... Do vírus. Da vibração baixa. Aquela situação toda. Né? Não é... Isso aí é... A gente não pode dar ideia pra essas coisas. A gente sabe que é normal. Né? Tudo que a gente vive ali. É normal a gente, às vezes, sim, deixar levar, né? Pelo que acontece. Às vezes é uma coisa que vai te prejudicar. Vai prejudicar alguém. Então você já fica ali. Não perdoa. Não pede perdão. O importante é a gente não fazer por onde precisar pedir perdão. Né? Mas se for preciso. Então, assim, a gente precisa trabalhar esses sentimentos. Essas ideias. Essas... Esses pensamentos. Né? Só... Não deixar. Né? O que... O que vem de fora. O que vem de desagradável. De ruim. Fazer moradia na nossa mente. E... Isso acontece. Não precisa se culpar. Não precisa, né? Ficar se julgando. Achar que é inferior. Que é isso. Não. Não é assim. Todo mundo passa. É sem exceção. Né? Todos nós temos... Inclusive, Jerônimo. Por que vocês acham que ele escreveu isso aqui? Né? E com certeza estava num momento ali que ele estava... Né? Na cabeça dele ele estava pensando coisas desagradáveis. Ele estava numa vibração baixa. Enfim. Onde ele teve essa ideia de escrever. E ele termina aqui. Esse texto. Né? Dizendo que essas ideias vacilantes são sintoma de fraqueza real. Sim. Ele lembra a gente que isso é fraqueza. Nós somos ainda. Nós estamos ainda nesse nível. Mas a gente pode muito bem reverter esse quadro. A gente pode muito bem se manter o máximo de tempo possível. Uma vibração mais alta. A gente pode... Cada um tem o seu jeitinho de fazer prece. Cada um tem o seu jeito de manter contato com Deus. Com o plano superior. Cada um tem o seu modo de subir a montanha. Né? Lembra lá do sermão da montanha. Quando Jesus remete a isso, né? Lá na montanha. Que ele eleva os pensamentos. Isso aí é nada mais nada menos do que elevar os pensamentos. Elevar as ideias ao alto. Então cada um tem o seu jeito de fazer isso. Cada um faz a sua prece. Conforme consegue. Conforme tem o seu... Tá ali no seu momento. Uma música ajuda. Lembrando que a música ajuda. Boas leituras ajudam. Boas conversas ajudam. Participar de grupo de estudo. E participar também. Tem lives aí a todos os horários. Todos os gostos. Todas as redes sociais, né? Então nós temos aqui a nossa mão. Até a gente poder voltar a se encontrar presencial. E depois também. Vai que tem um dia e eu não posso ir. Tem aqui na internet. A gente tem o material que a gente precisa. Só a gente correr atrás. Ele termina aqui fazendo um pedido. Jesus, permita que eu possa encontrar a felicidade do equilíbrio. E a vida é assim. É uma busca constante pelo equilíbrio. Em tudo. É no trabalho. É na convivência com as pessoas dentro de casa. São nos afazeres da casa. É diversão, lazer. Tudo tem que ter equilíbrio. Tem hora pra tudo. A gente tem que se permitir. Tem que se entender o que é que eu preciso. Começar a prestar atenção no que é excesso na vida da gente. Cortar os excessos. Viver apenas pelo essencial. Pro que é essencial. E eu falo isso daqui. Buscar o essencial. Ter disciplina. Ter disciplina ali no dia a dia mesmo. Pra estar mantendo o pensamento de orar e vigiar. Prestar atenção. E buscar se conhecer. E sem... A gente convive com as pessoas. Agora no momento que a gente está convivendo muito. Com a família. Principalmente com os nossos familiares. E... A gente está convivendo bastante com eles. Então assim... É um momento interessante pra gente conhecê-los. Pra gente se conhecer. Pra gente aceitar sugestões. Né? Em vez da pessoa falar alguma coisa com a gente. Em vez da gente achar que a pessoa está criticando. Vamos... Peraí. O que o fulano está falando ali? Compensa eu ouvir? Não compensa? E na hora de falar alguma coisa pra alguém também. A gente precisa ter um filtro, né? Não é ser falso. A gente tem que ser sincero. Mas precisa ser... Saber como que vai falar. Pra ajudar a pessoa. E não atrapalhar a pessoa. E... Enfim... Voltando... As ideias oscilantes. Que como o Gerônimo vem trazer pra gente. Quando a gente se encontrar aí numa situação... Né? Tá demais. Eu tô triste demais. Eu tô com raiva demais. Não sei o que é que eu faço. Eu não consigo mudar sozinho. A gente lembra da figura de Jesus Cristo. A gente lembra de... Pode ser outras figuras. Pode ser uma pessoa que você conhece. Um vizinho. Um parente. Uma pessoa que você considera ali equilibrado. Emocionalmente equilibrado. Lembra dessa pessoa. De repente conversa com essa pessoa. Né? O que você faz pra você se manter tão equilibrado assim? Né? De repente aquela pessoa tem alguma coisa pra ensinar. Eu falo isso que eu convivi com a minha avó. Minha avó faleceu ano passado. Com 96 anos. E ela era uma pessoa extremamente equilibrada. Claro, né? Não é 100%. Mas na maior parte do tempo ela tava ali equilibrada. Sem reclamar. De bem com a vida. Então assim... Existem essas pessoas. Né? Não é só a pessoa brigando. Não é só a pessoa xingando. Né? O mundo tá aí cheio de gente boa. Eu não vou dizer que tá cheio de gente ruim. A gente sabe que existem os espíritos aí que estão desinformados. Ignorantes. Ainda com uma fé fraca. Uma vontade. Preguiça de mudar. Prefere continuar ali no caminho que é mais fácil. Porque a gente procurar manter equilíbrio não é fácil. A gente sabe que não é. De repente aquela explosão ali de raiva é muito melhor do que você ficar, respirar, né? E tentar deixar passar. Mas é tão bom quando a gente deixa passar uma coisa. Né? Em vez de você brigar com alguém, você faz uma prece pra aquela pessoa. Em vez de ficar com raiva, faça uma prece. Aquela situação. Em vez de amaldiçoar o trabalho porque tem que sair no dia de chuva. Não. Vamos abençoar o trabalho. Vamos buscar. Vamos fazer por onde manter esse equilíbrio. Né? Essa vibração. Essa sintonia. Bem equilibrada. Lembrar dos nossos mentores que eles só conseguem comunicar com a gente quando a gente tá equilibrado. A gente precisa fazer um esforçozinho ali pra estar recebendo essa comunicação. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Verdade, principalmente com os nossos familiares, né Mari? Rosane. Quantos ensinamentos maravilhosos. A espiritualidade vem me intuindo aqui, Rosane. A Mari. Às vezes, quando não consigo a concentração e o equilíbrio, sabe? Eu escrevo e peço ajuda. Vou pro meu cantinho. Isso. Às vezes a gente precisa se recolher. Né? A gente precisa de silêncio. Porque o mundo é muito barulhento. Né? Eu falo que a minha rua mesmo é uma rua muito barulhenta. E a gente tem que conviver com isso. É claro. Né? Não é ficar brigando. Eu já fui muito revoltada com esse barulho, mas não adianta nada. Então, assim. A gente precisa do silêncio, assim. Pra ser... O silêncio externo. Porque até a gente conseguir chegar no nível de meditação que pode fazer barulho que fola na rua que você não vai escutar, demora um pouquinho. Então, às vezes, é necessário esse recolhimento. Às vezes, eu preciso ficar sozinho. E escrever é uma coisa muito boa. Né? Você tá falando que você escreve. Fazer prece. Não importa se você vai fazer uma prece decorada, uma prece espontânea, uma prece que tá no livro. Ouvir uma prece. O importante é você fazer. Entrar em sintonia com aquela vibração da prece. E escrever ajuda bastante a tirar as ideias. O tumulto de coisa da cabeça. Né? O que 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 eu... O que 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 eu... O que 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 tá no meu controle? O que que não tá? O que que eu... O que que não depende de mim? O que que eu não tenho que ficar pensando agora? Coisa lá pra frente? Ou já passou? Então é muito importante a gente visualizar isso também. Aqui também arrumou muito barulho. Mas já mudei muito. Então a gente entende. Eu até vi o sábio falando essa semana numa live dele aí. que ele se irritava com o cachorro. Com o latido do cachorro. Não sei se é dele mesmo, se é do vizinho. E eu passava pelo mesmo problema. Né? Eu gosto demais de animal. Mas às vezes o cachorro começava a persistir naquele latido e me irritava. Tanto um que tem... Em casa tem dois. Tem um que não late e tem um que late o rosto. Ou daqui, ou da rua, do vizinho. Mas é a forma que eles têm de se expressar. Né? O que que adianta eu ficar com raiva do cachorro? O que que adianta eu ficar com raiva do dom do cachorro? Não adianta nada. O dom do cachorro é uma pessoa muito bacana. Uma pessoa boa de mexer, boa de lidar. Eu vou ficar com raiva dela porque ela não educou o cachorro. Nem sempre elas vão ter controle. A gente tem controle sobre os animais. Carro passando na rua. Não adianta. Isso aí não... É necessário. Esse movimento é necessário. As pessoas estão se movimentando. Os cachorros estão se comunicando. Não adianta a gente ficar com raiva. Né? Essa vibração não vai levar a gente a lugar nenhum. E isso aí a gente só consegue entender com a maturidade. É quando a gente para pra pensar. Estava na live e era do vizinho. Era do vizinho, né? Que ele tava falando. Mas é. A gente vai entendendo as coisas. Vai compreendendo. E fica mais fácil. O externo não pode mexer com a gente tanto assim. Já basta aquilo que... Que a gente já se deixa envolver aqui na Terra. O material que a gente... A gente precisa passar. A gente não tá aqui à toa. A gente precisa viver isso. Para que o nosso lado espiritual se desenvolva. Então, a gente... Às vezes, se deixa levar por esse lado material. Né? A gente não pode. Não pode deixar o externo mexer com a gente. Claro que o que tá acontecendo ali do lado de fora... É... Assim, faz parte. Aquilo lá colabora muito. Né? O que a gente vê. O que a gente ouve. Né? Tudo que tá ao nosso redor aqui no mundo físico. Colabora pro nosso interno. Mas acontece que a reação, né? Vai partir da gente... É o que a gente é. Então, a gente não pode... Essa palavra não é chata de usar, né? Então, a gente precisa... Vamos substituir o não pode. A gente precisa... Né? Buscar esse equilíbrio. Constante. Todo dia. Cada um vai descobrir ali a sua forma de manter o equilíbrio. Não tem uma fórmula. Não tem um jeito que eu vou falar, que eu vou ditar regras. É assim que funciona. Não é assim que não. Cada um descobre o seu jeitinho ali de manter o equilíbrio. Cada um tem a sua... Sua arma ali, né? O seu... O seu recurso. Né? Cada um tem o gatilho. Cada um tem a criptonita, né? Vamos dizer dessa forma. Cada um tem aquilo que desequilibra. Que desestabiliza. E ao mesmo tempo tem aquilo que estabiliza. Às vezes é uma pessoa. Você conversa com aquela pessoa. Você lembra da pessoa. Às vezes é um... Até um objeto mesmo. Às vezes é um pet. Né? Que aquilo traz uma paz e você consegue entrar em equilíbrio. Às vezes é se recolhendo. Né? Ficando ali no... No silêncio. Procurar ficar num lugar mais silencioso. Mais calmo. Mais tranquilo. Com uma musiquinha relax. Enfim. Cada um tem o seu jeito. Né? Cada pessoa tem a sua bagagem. Sua história ali. Sua experiência. Cada um consegue se entender. Mas uma coisa que vale pra todo mundo. Aliás, duas coisas que valem pra todo mundo. É buscar o autoconhecimento. E vigiar e orar. Isso vale pra todo mundo. Né? Buscar. Se conhecer. Quanto mais a gente se conhece. Mais a gente tem contato com a nossa essência divina. Com o nosso espiritual. E quanto mais a gente procura elevar nossos pensamentos. Mais a gente entra em contato com os nossos mentores. Que são ali... Que tem essa missão de ajudar a gente. E eles ajudam muito a manter esse equilíbrio. Né? Se a gente parar pra prestar atenção. Né? Depois que eu comecei a... A dar mais atenção pra isso. A estudar mais. É me concentrar. Eu consigo ouvir os conselhos. Então, se acontece comigo, acontece com vocês também. É a intuição. A gente consegue perceber a intuição. E muitas vezes, essa intuição... Vira a chavinha ali de uma coisa que tá te incomodando. De uma maneira que a gente nem esperava. Ó o Denise. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa aí pra acrescentar? Tá tão bom o bate-papo aqui, né? Tô falando aqui na cabeça de vocês. É... Você já mudou muito em relação à reclamação. Agora que eu vi aqui o comentário. É... A gente vai amadurecendo. A gente vai entendendo que reclamar não leva ninguém a lugar nenhum. Ter raiva não leva ninguém a lugar nenhum. Ficar contrariado. Então, assim... Aceitação é muito importante. Gratidão é muito importante. A gratidão não é chegar perto da pessoa e falar muito obrigada. Não é só isso. Né? É reconhecer o que a gente tem. Tá maravilhoso a companhia de vocês. Acho que eu vou tomar o lugar da Luiz nas lives. Tô brincando aqui. Brincadeira. Mas é assim, é... Gratidão foi muito além disso. E a gratidão ajuda muito a gente a manter esse equilíbrio. Né? Porque você reconhece aquilo que você tem de bom. Aquilo que Deus te deu de bom. Aquilo que você conquistou. Né? Que é mérito seu. E, às vezes, nós temos, sim, os nossos privilégios, os nossos regalizos, que Ele mesmo manda pra gente. Porque... Pra gente conseguir passar o que a gente precisa passar aqui. Então, a gente precisa perceber esses privilégios. Que a própria vida dá pra gente. E... E quando a gente tiver aí à beira de... De descer as vibrações. Enquanto a gente tem controle disso. A gente pensa. Né? Nosso pensamento tem uma força incrível. A gente sabe que tem. Né? O pensamento cria tudo. Então, a gente pensa ali. A gente desenvolve uma ferramenta que vai fazer a gente lidar com isso. Que vai fazer a gente aumentar a frequência. Então... É importante a gente... Tá ali com um pouquinho de boa vontade. Né? Porque a vontade ajuda muito. Né? Se tem vontade. Junta a vontade. Junta conhecimento. Junta várias coisas ali que a gente vai aprendendo. A gente consegue. A gente consegue elevar a vibração. E se tá um dia que não tá muito legal, tudo bem. Não precisa se martirizar por causa disso. Né? A gente tem direito. A gente tem esses dias. A gente não pode deixar aquilo tomar conta. Né? Mais uma vez. Tá no nosso controle. E se fugiu do controle, buscar ajuda. Aceitar ajuda. Porque... Porque... Mais uma vez, né? Vamos recapitulando aqui. A gente tá num mundo... Né? Num mundo de convivências. Nós precisamos dos outros. Os outros precisam da gente. Então, vamos cuidar de si. Não é egoísmo. Deixa eu tomar água que eu tô com sede. Peraí. Não é egoísmo. É cuidar de si pra gente tá bem. E cuidar de quem tá à nossa volta. A gente... A gente estando... Com as ideias oscilantes demais. E mantendo o nível mais baixo. A gente não tem força suficiente pra cuidar. Nem da gente. E nem de quem precisa da gente. Né? Então, a gente... Precisa olhar pra dentro. Precisa procurar esse equilíbrio, sim. Não só das ideias. Mas das atitudes também. Dos hábitos. Deixar alguns hábitos pra trás. Mas isso aí já é assunto pra uma palestra. Uma outra live, né? Porque é muita... Abrange muita coisa. Se a gente começar. Começar ali agora. Na hora de dormir. Já tá quase na hora da gente dormir. Então, fazer uma prece. Né? Procurar ali dormir. Né? Numa boa sintonia. Lembrando de boas coisas. Não esquecer de fazer a análise do dia. Né? Como o Santo Agostinho ensinou. Se o pessoal gosta de fazer. Lembrar de fazer isso. Colocar em prática, né? O que precisa ser diferente amanhã. Também não adianta fazer a autoavaliação ali. Chegando no dia seguinte, fazer a mesma coisa. Né? A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente detectou. Que tem que mudar. E... Vou ver se eu consigo acenar pra quem tá chegando. Rosemary. Excelente sua explanação. Gratidão pela companhia. Eu que agradeço, gente. Rosemary. Eu tenho tido dificuldade nos últimos dias em manter a vibração. Olha, Rosemary. Eu não sei o que que tá acontecendo aí diretamente contigo. Mas... Eu acho que o mundo inteiro tá passando uma situação complicada. Então... Né? Talvez... Algum parente doente. É... Algum parente que trabalha ali na área. Alguém que trabalha na área da saúde. Alguém que perdeu emprego. Alguém que tá vendo o seu negócio ali com pouco movimento. Então, cada um tem o seu motivo ali que vai fazer... Ter essa dificuldade. Às vezes a gente... Comigo não tá acontecendo nada. Né? Mas eu tô vendo. Tá morrendo muita gente. Eu tô vendo que tem gente que tá desempregada. Eu tô vendo que... Tem gente que tá em desespero. Eu tô vendo outras pessoas sofrendo e isso acaba me afetando. Isso aí é normal. É... Essa dificuldade de manter a vibração... É lógico. Não pode ficar frequente. Fazer parte da sua vida. Essa oscilação. Mas é normal. É comum. Né? Vamos falar que é comum. E... É importante. Rosemary... O evangelho. O evangelho no lar. Né? Se você faz uma vez por semana... Passa a fazer. Todo dia. Até você conseguir manter. Né? Depois você vai diminuindo aos poucos. Se precisar conversar também. A gente tá... Eu não sou psicóloga nem nada. Mas pode mandar mensagem, tá? Se você... Qualquer pessoa que tiver aqui que precisar... Pode mandar. Que a gente tá aí aberto pra conversa. E... De repente... Distrai a sua mente. Mas uma coisa que ajuda muito... É o evangelho no lar. E... A gente fazer... A gente fazer... Eu pelo menos faço uma vez por semana. Mas eu sei que tem gente que faz mais. Então se for necessário... Se você tá tendo essas dificuldades... Quem tiver tendo essa dificuldade... Fazer mais de uma vez por semana. Manter aquele... Aquela disciplina. Porque é importante manter o horário. É... Ajuda bastante. Imaculada. É... E ligado a isso... Né? O evangelho no lar. Assim como... O nosso pensamento cria. O que vem de dentro. Né? O nosso espiritual reflete aqui fora. O que tá lá fora também reflete aqui dentro. É uma troca, né? Lembra... Vamos voltando aqui no estudo do livro Pensamento e Vida. É uma troca de energias. Né? Uma coisa vai refletir na outra. Uma coisa é um ciclo. Então a gente buscar também... Os estímulos externos... A gente também tem que filtrar. Né? Vamos... Vamos analisar o que que a gente tá consumindo. Não é consumindo de comprar. Também. É ali comprar uma coisa ou outra. É... O consumo das redes sociais. O consumo na televisão. A conversa. É... As informações que você tá procurando ali no dia a dia. Né? Isso aí também a gente... A gente precisa analisar isso também. Né? Aqui em casa, gente. Eu vivo falando. Eu sou a única espírita da minha casa. Né? Os meus familiares são católicos. Mas é... Não é nem questão de religião. Uma coisa minha. Uma coisa deles. Vira e mexe eu chego na sala. Eles tão assistindo aqueles jornais que só falta sair sangue da tela da televisão. Então, assim... Pra quê? Pra quê? Né? A televisão tem... Se meia espírita, boa noite. A televisão tem vários canais ali, gente. Pra quê que você vai ficar vendo aquilo que vai fazer você ficar... Sente mal? Né? A gente pode procurar ver outras coisas. Pode procurar uma leitura. Mais uma vez, vamos falar aqui de novo. Uma leitura. Edificante. Músicas. Conversa. Liga pra alguém. Liga pra um amigo. Conversa comigo aqui no direct do Instagram. Pode conversar. Fica à vontade. Não sei se eu sou boa pra conversar não, mas... Né? Não tem com quem conversar. Não tem amigo pra ligar. Não tem... Conversa com a gente aqui. Então, assim... A gente tem que buscar. Fazer... Tudo depende. Isso. Você tá fazendo evangelho e ajuda muito. Mas, se você ainda precisar de mais alguma coisa, né? De mais algum... Empurrãozinho, né? Existem aí palestras, lives. Alguma coisa que você ainda não viu. Procura aí algum palestrante que você ainda não... Pode ter certeza. Se você chegar lá no YouTube, você vai encontrar. Vai chegar pra você quem você precisa ouvir. Né? Algum palestrante que vai fazer uma ideia diferente. E... Às vezes, os seus hábitos também. Né? A gente, às vezes, tem hábitos que provocam essa dificuldade de entrar no equilíbrio. Por isso que eu acho importante a gente tá sempre revendo a nossa rotina. É... A gente procurar tá ali fazendo coisas que vão ser mais produtivas pra gente. Em todos os sentidos. E... Também não precisa encher o dia de atividade, né? A gente tem essa mania. Não. Você é produtivo só se eu fizer 50 coisas num dia só. Não é... Não precisa ser desse jeito. Você pode diminuir ali, fazer o que é essencial. Esse Ricardo Melo faz evangelho no lar todos os dias. Pode chamar que a... Boa pra conversor. Pode chamar que... A gente conversa. Não fala que eu vou responder na hora, mas eu respondo no mesmo dia. Tá? E... É bom conversar. É bom fazer amizades. Isso aí é... É muito importante. É... Evangelho no lar. Pra quem quiser fazer acompanhado, tem aqui a dica da Claudinha. Com o Ricardo Melo. A Flavinha faz. No sábado, 10 horas da noite. Não, no sábado. No domingo, 10 horas da noite. Desculpa. Ela começa até um pouquinho antes. É... Tem mais... Tem um pessoal que faz também. Jovem Dia de Maté faz às 8 horas da manhã, no domingo. O Vitor, do Grupo Coração de Luz, também faz. Se eu não me engano, às 8 no domingo. E... Enfim, tem... Tem muitas lives aqui. Né? No Instagram. Tem muito trabalho interessante. Sou pontinho de luz. Vocês aqui são os meus pontinhos de luz, Mari. Pode ter certeza. Eu tô aqui, ó. Eu... Né? Tô presa em casa. Só saio pro extremo necessário. Tem meus amigos aqui. Né? Graças a Deus. Meus amigos aqui da minha cidade, da região. Mas eu não tenho visto eles com frequência. É mais é no telefone mesmo. E tem vocês. Né? Vocês são meus pontinhos de luz. Todo dia eu vejo ali uma mensagem de alguém. Eu posto aqui no Rios. Né? No meu... Nesse perfil meu aqui. Todo dia. Uma mensagem. Curtinha. Né? Que eu tiro do livro Iluminati, do Divaldo Franco e Joana de Ângeles. E a hora que acabar esse livro, eu vou encontrar outro e assim vai. Né? Eu ainda não faço lives diárias. Mas falando nisso, eu faço live nos domingos, pra quem ainda não sabe. Nos domingos às nove horas. Esse último domingo foi oito e meia, porque teve a participação da Flavinha. E ela tem live às dez. Por isso que a gente adiantou um pouquinho. Mas é no domingo às nove. Já tem aqui o... O cartazinho aí no feed. E... Vamos ver aqui o que é Claudinho. Faz o estudo com ele. Todos os dias tem um estudo muito... Muito aprendizado. A Rosemira fala que faz no domingo. E a Claudinho diz aqui. Estou em observação fazendo tratamento precoce pro Covid. Esse Covid aí tá, né? Tá que tá. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Claudinho. E... Mas enfim, gente. Aqui o Jerônimo no finalzinho do texto, ele pede a Jesus que ajude. A manter esse equilíbrio. A felicidade de manter esse equilíbrio. Então, a gente pode pedir pra ele também. Lembrar dele. Só de lembrar da figura dele, a gente já... Já sente uma paz diferente. Né? Mas assim... Não precisa ser dessa forma, né? Cada um tem... De repente tem fé em algum santo. Né? Seja o que for. Seja o que for que te move. Lembra desse ser naquele momento. Pede ajuda espiritual. Pede ajuda do seu mentor. E pessoas ali à sua volta também. Né? Que... Além do evangelho. Tudo isso vai ajudar. Água fluidificada. Né? São várias as ferramentas que a gente tem. Que a gente pode trabalhar. Fernando Veloso. Seja bem-vindo. É... Pessoal, eu... Eu gostaria de ficar aqui mais tempo. Mas... Né? Então, não vou tomar mais tempo pra vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Do querido Jerônimo. Né? Esse ser que... Viveu aqui 50 anos. E deu um exemplo... Né? Vivo pra gente. Do que que é trabalhar. E... Claudinha diz que pede muito a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Exatamente. Né? Tem... Tem ele com toda a sua falange aí. Que trabalha muito nesse sentido. E muita gente pede. E é atendido. E... Mas... Quanto ao Jerônimo. Né? Uma pessoa que... Trabalhou. Né? Com todas as limitações físicas que ele tinha. Ele ainda... Deixou pra gente. Né? Alguns anos depois. Desceu o desencarno. E é esse o nosso... Nosso ideal aqui. É divulgar. A história dele. E o trabalho dele. Né? Como ele trouxe aqui pra gente uma reflexão interessante hoje. Pra gente prestar atenção. Nos nossos pensamentos. Nas nossas ideias. Na vibração. Que a gente tá entrando em sintonia aí. E aí entra. Por que que não? A vibração que a gente absorve. É a vibração que a gente emite. Né? Ficar sempre atento a isso. E... Ele trouxe aqui. Vamos levar essa reflexão. Pra nossa noite. Pro nosso dia que vem. Amanhã. E... Se possível. Né? Lembrar disso no dia a dia. Qualquer coisa eu voltar aqui. Rever o vídeo. Quem chegou no final. Tá. Vai ficar gravado. E... Passou com propriedade. Diz o João. E... A Rosane. Passou muito bem. Gratidão. É gente. São vocês aí que me... Com certeza. Me mandam energias daí. Espiritualidade. Né? Que tá aqui comigo. Meus mentores. Minha mentora que eu sinto que é uma mentora. Eu nunca vi. No seu nome. Mas eu sinto que é. Que pena que chegou atrasada. É. Chegou mais pro finalzinho. Mas... Toda... Você deve saber disso. Né? Mas eu vou reforçar aqui. Pra quem ainda não sabe. De segunda a sexta. Às 10 horas. Tem essas lives. Né? Momentos com o Jerônimo Mendonça. Feitas no perfil Reflexões do Luísio. Hoje foi aqui. Eu vou dar um spoiler. Tipo Babi. Semana que vem. Vai ter um dia também. Que vai ser feito por aqui. Mas... Nós teremos a participação do Luísio. Provavelmente. Se Deus quiser. E... Não vou dizer o dia. Né? No dia certo vocês vão ficar sabendo. Enfim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Agradeço de coração. Convido vocês agora a fazer uma prece. Hoje não tem música. Mas... Vocês podem colocar nas suas casas aí depois. É uma musiquinha para relaxar. Para conseguir manter uma vibração elevada. Então convido vocês agora a concentrar. Fechar os olhos. Quem quiser. Ficar em uma posição confortável. Respirar. Sentir a respiração. Elevar os pensamentos. A Jesus. Elevar os pensamentos a Deus. Vamos imaginar que nós estamos vendo a Terra de longe. De lá a gente observa todos os problemas. A gente só consegue observar. A gente não sente. A gente só vê. Todos os problemas que a Terra passa. E como a Terra é composta por indivíduos. Cada pessoa, cada pessoa, cada indivíduo enfrentando a sua dificuldade. Inclusive nós. A gente pensa agora nos hospitais. Nos leitos de UTI. Nas famílias. Que estão em prece. Por essas pessoas que estão nos leitos de UTI. Nas cadeias. Nas ruas. Aqueles que não têm uma casa. Nos orfanatos. Nos asilos. E a gente pensa. Cada um pensa em alguém. Que sabe que precisa nesse momento. De boas virulações. Cada um tem a sua ideia de que. De alguém que precise. Então vamos pensar nessa pessoa. Nesse momento. Aquelas pessoas que estão desesperadas. Que estão numa situação. De desequilíbrio. Estão pensando que não vão conseguir. Que não vão dar conta. Que elas se acalmem nesse momento. Que elas recebam a intuição dos seus mentores. Entendam que elas vão dar conta sim. É só parar um pouquinho. Respirar. Que tudo vai passar. O que é bom passa. Mas o que é ruim também passa. E tudo que a gente puder fazer. Tudo que a gente tiver no nosso alcance. Para fazer pelas pessoas. Que a gente sabe que precisa. Que a gente consiga fazer. Que a gente explore. Nosso potencial. Ao máximo. E que a gente ajude as pessoas. A explorar o seu potencial também. Enfim. Que tudo que esteja acontecendo na vida. Nas nossas vidas. Que seja um motivo de gratidão. Que a gente consiga mudar o que pode ser mudado. E aceitar o que não pode ser mudado. E a gente entenda. Que a gente consiga lembrar. Que todos nós temos um motivo para agradecer. Temos um motivo para ser grátis. Se você não consegue perceber esse motivo agora. Lembra que você está aqui. Está vivo. Está na terra. Está usufruindo essa oportunidade de melhoria. Essa oportunidade de evoluir. Já é um motivo de gratidão. Vamos pensar também naquelas pessoas. Naqueles espíritos que. Recém desencarnados. Que ainda estão desorientados. Ainda não sabem o que está acontecendo. Que eles consigam também manter a calma. Manter o equilíbrio. Aceitar ajuda. Sejam bem recebidos aonde estiverem. Que as vibrações de tristeza. Dos familiares que ficaram. Da não aceitação. Não os atinjam nesse momento. E que essas pessoas que estão aí. Nessa situação de não aceitação. De tristeza excessiva. Que elas também se acalmem. E vocês vão pensando naquelas pessoas. Que vocês conhecem. Que estão vivendo essa situação talvez. Então agora a gente. Agradece. Pela espiritualidade amiga. Que está em nossas casas. Está na minha casa. Está na casa de cada um de vocês. Que a gente consiga manter abertas. As portas. De acesso a essa espiritualidade. Elevada. A nossa vibração. Que a gente consiga manter contato com eles. A presença deles. Seja bem vinda em nossas casas. E a nossa casa mental principalmente. A nossa casa mental está bem. Está em paz. Está tranquila. Nossa casa material também está. Nosso corpo. A casa que a gente mora. Que a gente habita. E o mundo. O nosso planeta. A gente sabe que a gente não dá conta. De mudar o planeta todo. Mas o nosso mundo. A nossa volta. A gente consegue sim. Então meus amigos. Minhas amigas. Gratidão por esse momento. Gratidão pela companhia de vocês. Que assim seja. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão dizendo. Boa noite. Boa noite. Música mental gente. Porque aqui não tem. Ave Maria. Vocês colocam aí nas casas de vocês. Tá. Vocês pegam o celular agora. E procurem aí no Spotify. No YouTube. Onde que vocês fizeram uma música. Eu vou lançar dois desafios para vocês agora. Já falei isso numa live. Antes de vocês dormirem. Procurem aí. Se vocês quiserem. Se achar necessário. Uma sugestão só. Uma música do Padre Reginaldo Manzotti. Fafá de Belém. A Tempestade. Se eu não me engano. Presta atenção na letra dela. São duas vozes maravilhosas. Uma letra maravilhosa. Então. É uma sugestão. Para vocês ouvirem agora. E tentar manter equilíbrio. E o outro desafio que eu lanço para vocês agora. É me dizer. Não precisa me dizer. Mas pensa. Por que que você é grato? Por que que você é grata? Agora. Garanto que todo mundo vai ter aí. Um motivo. De gratidão. E vamos dormir pensando nisso. Então. Obrigada pela companhia. Eu volto domingo. Espero vocês aí. Às nove horas. Com o estudo do livro Pensamento e Vida. E nós vamos estudar o capítulo. Que fala sobre a fé. Domingo agora. Tá bom? Isso. Escuta Natália. Você vai ver que letra é bonita. Além das vozes. Porque eu sou assim. Eu presto atenção nas vozes. Que cantam também. Então. Boa noite para vocês. Beijão no coração. Até domingo. Fica com Deus. Todo mundo. Isso. Grata pelos filhos. Então. Todo mundo. Com certeza. Tem um motivo para agradecer. Até mais. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Vamos lá.